Abertura Estamos entrando na Semana Santa e esta é uma semana de grande representatividade para os cristãos. A Semana Santa representa para nós cristãos a vinda de Jesus Cristo, a sua paixão, a sua entrega, sua morte e no domingo de Páscoa a glorificação de Jesus por conta dele ter obedecido e ter cumprido a vontade do Pai até o fim, que é a ressurreição. Então é isso que nós celebramos durante toda a Semana Santa. E na história da Bíblia, quando foi celebrada a primeira Páscoa? Para nós cristãos, nós compreendemos e somos evangelizados para entender que no finalzinho do Evangelho, segundo João, tem a narração da ressurreição. Aquele dia, de acordo com a leitura do Evangelho, primeiro dia da semana, no raiar do sol, quando as mulheres piedosas se dirigiram ao túmulo de Jesus Cristo e chegando lá já encontraram com a pedra removida e o túmulo vazio. Ao entrarem, elas se depararam com a figura de um jovem que perguntou para elas o que elas iriam fazer ali se quem elas estavam buscando não estava mais lá, havia ressuscitado. Então, para nós, nós entendemos e somos evangelizados a compreender que ali aconteceu a primeira festa de Páscoa, o primeiro dia de Páscoa. E hoje em dia, como é comemorada a Semana Santa e a Páscoa? Bem, a Semana Santa e a Páscoa, hoje em dia, ganhou, vamos dizer, duas dimensões. A dimensão social, onde as famílias buscam se reencontrar, confraternizar, ceiarem juntos. Muitas famílias ainda cultivam exercícios espirituais tradicionais que foi já trazido pelas suas famílias. A vovó fazia, o vovô, a mamãe, o papai já fazia, que é o momento de oração, às vezes algumas famílias praticam o jejum, se abstêm de carne durante as ceias nas suas famílias. Outros vêm para a igreja, participam de momentos de espiritualidade, como a Via Sacra. E outros também participam fortemente dos últimos dias da Semana Santa, que é denominado como Trí do Pascal, que é a quinta-feira santa, a sexta-feira santa e o sábado santo. Então tem atividades religiosas na igreja e as famílias acompanham com muito amor. Essa é a dimensão espiritual, tem a dimensão social, que é as famílias se reencontrarem, se sociabilizarem em torno da mesa do pão, em torno do encontro familiar, e tem a parte, a dimensão espiritual, que é se reunir em torno desses momentos fortes de liturgia vivido na igreja. Mas apesar dessas duas dimensões, o significado continua o mesmo? Com toda certeza, apesar dessas duas dimensões, o significado sempre é o mesmo. Ressurgir em Jesus Cristo foi tudo o que Ele sempre desejou. Foi a vontade de Deus quando enviou o Seu Filho para o nosso meio. Então não faz sentido a gente não celebrar a vida nova, o que Jesus Cristo realizou por nós. É gratificante, é importante, é renovador, dar esperança para a gente continuar mesmo num país desiludido politicamente, cheio de mazelas e de corrupção, onde a natureza está sendo espoliada, depredada, maltratada, onde até a própria divindade de Jesus Cristo está sendo ferida constantemente pelos nossos atos violentos, pelas nossas concupiscências, nossas quedas. Mas vale a pena a gente celebrar a vida nova em Jesus Cristo, porque foi para isso que Ele se doou na cruz. Representa uma semana abençoada para mim. É bem abençoada a Semana Santa. Como a senhora costuma celebrar essa semana? A Semana Santa junto com meus filhos, meus netos, toda a minha família. A Semana Santa e com seus filhos, meus netos, toda a minha família. Até a próxima. E aí Obrigado.